Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Neste vídeo, vamos questionar algumas situações do Bahia. O problema do Bahia é a zaga? Oportunidade para Adriel? Gabriel Xavier merece ser titular dessa equipe? Dá para ganhar do Palmeiras? Canu, Iago e Rezende no banco? Vamos saber algumas dessas questões neste vídeo, vamos analisar. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Está chegando aí mais uma edição do Kodama Responde, devido a muitos comentários e eu agradeço de coração a sua participação nos vídeos do Kodama. Muito obrigado a todos vocês que participam diariamente nos comentários, que eu não tenho tempo para responder, porque são muitos comentários, mas fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. Vou tentar responder, tentar ler, tentar analisar alguns desses comentários. Por exemplo, o Wilson da Silva já começa assim, vamos dar uma oportunidade ao goleiro Adriel, porque ontem a atuação de Marcos Felipe foi decepcionante, apesar de que nos jogos anteriores o Marcos Felipe tem tido boas atuações, ou pelo menos atuações razoáveis. E o ZerJB8M disse o seguinte, Cauli só vive machucado, parece de vidro, coloca o Luciano Juba no lugar dele, Rogério Senne é teimoso demais, fica insistindo com esse Iago Felipe, e Rezende, Acevedo jogando muito e comendo o banco desses caras. Eu venho falando há muito tempo, Acevedo não pode ser banco, apesar de que eu reconheço que muitas vezes o Rezende tem demonstrado bom futebol. Agora, Luciano Juba, Rogério Senne, não tem firmeza, não tem segurança nesse jogador, precisa amadurecer mais, disse Rogério Senne. Mas, fazia gols, dava assistências e era o melhor jogador no Esporte Recife. Tudo bem, o Esporte Recife está na Série B, é outro nível, mas quem joga bem Série B pode jogar bem a Série A também. Eu acho que daria mais minutagem para esse jogador. O Wilson diz o seguinte, depois entra Ratão, Ademir, Iago, Diego Rosa e Jacaré. Jacaré acho que está meio queimado com Rogério Senne, viu Wilson? Marcos Novaes, bom dia. Eu avisei que o Cruzeiro ganharia fácil, 3 a 0, fora os gols perdidos, bola na trave, etc. O torcedor se iludiu quando ganhou do Goiás, que não ganha 11 jogos, tem uma defesa fraca, ganhou do Inter sem 9 atletas e desses 9 com 5 titulares absolutos e ganhou do Fortaleza sem 5 titulares absolutos e desmobilizados por causa da final da Libertadores. Ganhou de times misto, bem frio e do Goiás, que tem um time fraco e toma muitos gols. Veja o jogo contra o Fluminense fora de casa quando abriu 2 a 0 e no final do jogo perdeu por 5 a 3. Agora pegou o Cruzeiro, precisando pontuar, e tomou uma goleada, pega o Palmeiras e vai ser goleado e anota. Se pegar o Fluminense, Grêmio e Cuiabá, todos com titulares absolutos, não fará mais que um ponto e estará afundado na zona de rebaixamento. Quando pega times titulares absolutos, perde ou empata no máximo. Observação, o torcedor do Bahia só vive de ilusão. Desses 9 jogos que faltam no primeiro turno, só fez 9 pontos e olha o que ganhou do Palmeiras, que hoje perde fácil. Está aí a opinião do Marcos Novaes, mas em alguns pontos ele tem razão. O Bahia venceu o Inter totalmente desfalcado, venceu o Fortaleza muito desfalcado e focado na Sul-Americana e venceu o Goiás, que eu acho que foi um bom resultado. Mas o Goiás também faz tempo que não ganha de ninguém. O Goiás eu acho que é um dos candidatos sérios ao rebaixamento. O Wilson coloca aqui o time ideal para ele. Adriel, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Matheus Bahia. Acevedo, Tassiano, Cauli e Luciano Juba, Biel e Everaldo. Está aí. Eu daria mais chances para o Luciano Juba também, viu, Wilson? Eu acho que o Luciano Juba merece mais chances. Adriel fez bons jogos pelo Grêmio. No Bahia eu acho que não jogou ainda, né? Não jogou ainda. Mas merece uma oportunidade porque o Marcos Felipe não vive uma boa fase. Apesar de que, tirando esse jogo contra o Cruzeiro, nos outros jogos não foi responsável por tomar gols. Antônio Suzarte. Pagar mais de um salário mínimo a esses jogadores do Bahia é jogar dinheiro fora ou enfiar naquele lugar, diz o Antônio Suzarte. Lina Souza, agora pode apostar, não ganha mais de ninguém. E o Wilson da Silva, participando de novo, tira Marcos Felipe, Raul Gustavo, Iago e Rezende. José Roberto da Costa disse o seguinte, não adianta só contratar os pés de ratos, perde jogando com raça, é uma coisa, mas perde com os buchos com verminoses, ou seja, os caras estavam mortos. E o Zerquepê disse o seguinte, o time entrou dormindo. Cícero Mendes, olá o Bahia com zagueiro moleque e mau caráter, canu que não leva a sério no campo, o Bahia vai ser sempre derrotado. Alex Reis, também indignado com o canu. Caníves só é titular porque veio do Botafogo, mas ele não amarra a chuteira de Gabriel Xavier. É triste ver um time entregassem o jogo, velhos problemas para a Bahia, um time da agonia. Show da realidade, esse é o nosso Bahia, sobe para a Série A pobre e lutando para voltar a Série B rico, isso é uma lástima. Na realidade, Kodama, o Bahia só está lutando ainda por causa do Sene, porque os caras parecem que dormem em campo. Caníves, Marcos Felipe, Iago, Tassiano, Gilberto, todos mal mesmo, errando tudo. E o Eduardo dos Anjos falou o seguinte, a agonia vai começar de novo. New Tech Informática, não foi porque o Cruzeiro não estava desfalcado como os outros. Mário Mar Amorim, olá Kodama, boa noite, hoje o Bahia jogou mal e muito mal os jogadores que participaram do jogo de hoje, de ontem no caso. Cada qual mais ruim do que outro. Cauli e Biel, de tanto a imprensa baiana, botar esses caras no céu. Lucuano Riacho disse o seguinte, Bahia entregou o jogo ao Cruzeiro. José Roberto Costa agora irá perder para o Palmeiras e voltar para Z4. Não dá para acreditar nesse time. Licinha disse o seguinte, esse jogo merece ser esquecido. New Tech Informática, o time não está bom, não me iludi mesmo. É jogo para ser esquecido, não adianta ficar revirando aí, porque esse jogo foi um jogo à parte. O Bahia tem que retomar o caminho dos triunfos. Jackson Roberto da Silva, o Fortaleza jogou com time reserva, por isso ganhou para o Fortaleza. Vai cair para a segunda divisão em 2024 e vai voltar com o Juba Pipoqueiro. Volta para a segunda divisão, o Bahia, viu? Esse deve ser torcedor do Fortaleza. Edivaldo, não gostei. Não muda jogando. Outro zagueiro melhor do que Canu. Cadê Luciano Juba? Pergunta o Edivaldo. Pois é, Luciano Juba merece mais chances. Já provou no esporte. Sabe fazer gols. E participava muito dos lances de ataque do esporte. E o Antônio Suzarte disse o seguinte, a verdade é que o Bahia quando joga fora não tem diferença de um timinho ponta de rua com esse futebolzinho vai tomar 10 do Palmeiras. Alex Reis, rapaz, dois ver os caras entregaram o jogo assim para o pior ataque até então que era o Cruzeiro. O Bahia ressuscitou mais um defunto noite de Halloween para o Bahia. Antônio Carlos, aconteceu algo grave com o time do Bahia. O time não consegue jogar como time grande fora de casa e entrou apequenado, sem ânimo nenhum, sem garra. O time estava travado, o meio de campo não conseguia jogar, está sendo horrível. Everaldo voltou a ser aquele jogador horrível. A dupla de zaga me faça uma garapa. Estava dando leite direto e esse goleiro me faça um favor. Enfim, algo terrível aconteceu com o Bahia. E se não bastasse a má atuação dos jogadores, o Sene no segundo tempo colocou quatro jogadores de vez. Aí foi que desgraçou tudo. Ainda por cima, tirou o melhor jogador de campo. Começou a aparecer as falhas do técnico Rogério Sene. Sábado tem um jogo difícil, vai jogar com o Palmeiras. Tem desfalque no time. Seu melhor jogador não vai jogar o que esperar do Bahia. Realmente, Cauli vai fazer muita falta. Tomara que seja só contra o Palmeiras. Que volte aí no próximo jogo depois desse. Alberto Santos disse o seguinte. O Bahia tem que mandar muita gente embora. Concordo. Tem muita gente aí que não merece ficar no Bahia. Mas aí vão ter que contratar reforços. Vai ter que ter novos reforços. José Roberto Costa já passou da hora de dar oportunidade para outro goleiro. Adriel pode ter chances? Essa é a pergunta que fica. Mas eu acho que o Rogério Sene confia muito no Marcos Felipe. Antônio Carlos disse. Eu também acho o goleiro baiano que veio do Grêmio é completo. O goleiro alto e pega muito. Mas tenho certeza que ele não troca. E o Alberto Santos disse. Tirar Canu de capitão. O Bahia não tem um líder dentro de campo. Mário Omar Amorim participando de novo. Canu, Marcos Felipe. Hoje para mim foram os dois piores. Estavam atrapalhados. No mínimo estavam atrapalhados. Alberto Santos mandar embora algumas peças que está só enchendo de dinheiro. A lista, Iago Felipe, Everaldo, Cicinho, Mingote. A zaga é horrível. Vem enganando desde o tempo de Paiva. Essa zaga só enganou até hoje. E o Dindo Silva. Kodama defesa do Bahia é uma vaca leiteira. Ainda bem que não compramos Raul Gustavo. Canu, péssimo goleiro frangueiro. Da porra, disse o Dindo Silva. Tá aí. São alguns dos comentários dos inscritos do canal. Dos amigos do canal. Que eu agradeço de coração. Mas as perguntas são essas, né? O pessoal realmente não está gostando do Marcos Felipe, do Canu, né? O problema é a zaga. Do Iago Felipe, do Rezende. Todos no banco. Não, todos não, né? O Rogério Senna não vai fazer uma revolução no Bahia. Mas que alguns merecem banco. Isso com certeza. Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Quem sabe o seu comentário seja a pauta do canal RK Bahia. Muito obrigado a todos. Joinha sempre. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. E aí